E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Olha só com a camisa que eu tô vestindo, ó, ó, esta camisa aqui, galera, aqui, ó. Essa camisa é 87, é do esporte, né, galera? Essa é a camisa original do canal, tá? Foi com esta camisa que eu gravei os meus primeiros 500 e poucos vídeos aqui do canal pra ratificar que 87 é do esporte. Mas, pô, eu sou apenas um torcedor fanático pelo esporte, que sim, acredito na história verdadeira, porque eu vi o esporte ser campeão de 87, né? Quando o esporte venceu o jogo do Guarani na Ilha do Retiro, a grande final do campeonato, eu tava lá invadindo o campo na cocunda do meu pai, velho, ainda levei um pouquinho de grama pra casa, gramado do estádio. Enfim, isso é outra conversa, tá? Mas olha só, o jornalista André Galindo, junto com também jornalista Cássio Zirpoli, escreveram este livro aqui, ó, 87, de fato, de direito e de cabeça. Eu sei que muita gente não leu esse livro, porque tem uma galera que tem preguiça de ler, ou então aquelas pessoas que acreditam piamente que o Flamengo é o campeão de 87, rejeitam a leitura deste livro, acreditando no livro de qualquer jornalista torcedor do Flamengo que escreve sem o, digamos assim, sem um respaldo jornalístico que tem este livro aqui, tá? Este livro é completo, gente. E como muita gente não gosta de ler, prefere assistir vídeos no YouTube, eu vou trazer aqui pra vocês um corte de uma parte do podcast de André Galindo no Charla Podcast, inclusive o link, né, do Charla Podcast vai estar aqui na descrição desse vídeo pra você ir lá se inscrever, realmente é um dos melhores podcasts de futebol do Brasil, tá? Descrição aqui do vídeo, Charla Podcast, se inscreve lá, ajuda o Charla a crescer também aqui no YouTube. Bom, este livro, ele foi escrito por dois jornalistas, um é pernambucano, o outro, se não me engano, o Cássio nasceu no Amapá, se não me engano, mas é radicado em Pernambuco há muitos anos, né? Então, digamos assim, dois jornalistas pernambucanos, por exemplo, é a visão deles e muita gente acha que é a visão de torcedores do esporte. Não, é a visão da verdade. Quem escreveu o prefácio deste livro, tá? O prefácio foi escrito por este carinha aqui, ó. Tino Marcos. Tino Marcos, repórter esportivo da Rede Globo de televisão, que cobriu mais de, não sei quantas Copas do Mundo, mais de 30 anos cobrindo a seleção brasileira. E na página 17, 17 deste livro, ele escreve o seguinte, dá uma olhada. Nossa viagem de volta a 87 revisita os bastidores que indicaram os clubes confirmados na Libertadores de 1988, as posteriores batalhas jurídicas e as razões que explicam o porquê o Flamengo jamais conseguiu ser reconhecido pela justiça como o legítimo campeão brasileiro daquele ano. Prefácio de Tino Marcos, tá aqui, ó. Tino Marcos. E se você não sabe, nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tá? Então, galera, olha só. Se você não gosta de ler, não quer ler esse livro por algum motivo, assista esse vídeo. Se depois da explicação do André Galindo, você ainda continuar dizendo que o Flamengo é o campeão de 87, meu irmão, viva na mentira sozinho, tá? Vamos nessa! Escrevi o livro junto com o meu amigo e jornalista, que é do Amapá, mas é radicado em Pernambuco, chama-se Cássio Zírpoli. E a gente escreveu 1987, de fato, de direito e de cabeça. Uma pesquisa que eu iniciei em 2007, que era o vigésimo ano da disputa, né? De 1987. E o livro é lançado no trigésimo ano, em 2017. Portanto, são 30 anos de história, sendo 10 anos deles pesquisando sobre o assunto. Muita gente me pergunta ao saber que eu escrevi um livro sobre isso, que eu sou pernambucano, especialmente torcedores do Flamengo, diz assim, há quem é o campeão brasileiro. É uma pergunta desnecessária. Porque eu posso dizer aqui pra você, é o esporte. Oficialmente. A última ação do Flamengo, dos advogados do Flamengo, foi para que o Flamengo também fosse reconhecido campeão. Ou seja, então, os próprios advogados do departamento jurídico do Flamengo identificam, sabem que existe um campeão. E a gente conversou nos bastidores, e eu costumo dizer, em várias situações, 87, muita gente torce o nariz pra esse assunto, eu adoro falar sobre 1987. É mesmo? Sabe por quê? Porque 1987 explica muito do futebol brasileiro. Isso, é isso aí. Porque pra falar de 87, eu preciso autolar. Alto lá. Por que o Flamengo não foi pra Libertadores de 88? A CBF indicou os dois times que ela reconheceu campeão, o esporte e o Guarani, né? Ou seja, eu contar o campeonato brasileiro de 87 só pela Copa União, ele não se encerra em si. Exatamente. Concordam? Sim, sim, sim. Então eu tenho que falar sobre 86. Como é que foi o acesso e o descenso? Como é que foi a formação de quem disputaria a primeira divisão no ano seguinte? Pra falar de 86, eu tenho que falar da crise política na CBF. Exato. Porque é muito simples começar essa história dizendo a CBF não tinha dinheiro e disse os clubes que se resolvam. Era uma enorme oportunidade e foi usada para que os clubes, opa, isso daí é um tesouro. Eu vou pegar esse campeonato pra mim. Formar uma liga, né? Essa edição do campeonato brasileiro. Vou formar a liga. O clube dos 13. Isso aí. Seria uma liga anterior à Premier League. E a história de você começar com 12, 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, aí um diz assim, rapaz, olha, não tem alguém de fora, não tem alguém do Nordeste, o presidente do Bahia era Paulo Maracajá, que era político, muito influente, um dirigente muito importante, não, veio o Bahia. Veio o Bahia, né? Mas olha, pra 13, a gente forma o clube dos 13, mas não dá pra fazer uma competição, tem que fechar em número par, aí chamam mais 3. Então assim, ok, temos uma história de uma liga aí se formando o clube dos 13. Excluíram a América, que tinha sido o quarto colocado, né? Eu vou chegar aí. Mas pra falar em liga, a gente precisa ir, foi a primeira liga proposta no Brasil, a gente vai pra Francisco Horta. Antes da metade dos anos de 1970, presidente histórico do Fluminense. A máquina, né? um dirigente que pensava o Brasil e pensava muito, ainda tá aí já, bem veterano, acho que passou dos 90, né? Tive a oportunidade no livro de também entrevistá-lo, e ele contou como reuniu no Hotel Nacional no Rio de Janeiro, dirigente de todo o país pra formar uma liga nacional de clubes no meio dos anos 70, 10 anos, 12 anos antes de 1987. Eu me arrisco a dizer que até hoje o Horta é o único dirigente que pensava em coletivo no Portugal do Brasil. o entretenimento do produto, né? Quando a gente, quando eu tô te contando isso, eu tô te dizendo que eu tenho muitas perguntas sem resposta. Porque o livro, eu não conto o módulo amarelo que Esporte e Guarani disputaram junto com outros clubes. No livro, eu não tô contando só a Copa União, porque a gente já viu aqui que não se conta somente com ela. Eu preciso ir pra Libertadores do ano seguinte. eu preciso ir pra antes. A CBD que vira CBF, que era usada antes, fim dos anos 70. Por quê? Porque ali também começa a crise de poder. Para chegar a uma competição que você inchava a cada ano nos anos 70, você botava mais clubes. Sim. É a velha máxima. onde a arena vai mal, que era o partido militar, partido da ditadura, mais um clube no nacional. Chegamos a ter mais de 100, né? 92. 92 times, né? Como é que se resolve um campeonato assim? E aí você vai inchando na metade final dos anos 70 e você vai criando um gargalo que não se resolve, que explode junto com brigas políticas no caixa da CBF. 1985, 1986. O livro, e eu tenho orgulho em dizer isso, apesar de haters, apesar de muitos, inclusive, colegas torcerem o nariz, mas eu acho que eu contribuo junto com Cássio Zirpoli com uma pesquisa profunda em veículos de comunicação do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, da Bahia, em Campinas também. A gente fala do Super Flamengo, e é verdade, em que quase todos os jogadores passaram pela Seleção Brasileira, mas sete jogadores do Guarani também serviram à Seleção Brasileira. O Guarani, que havia sido campeão em 78, manteve a Alice na alta, disputando bem campeonatos paulistas, e você vai e é vice-campeão brasileiro em 1986. O América termina entre os quatro. Isso. E nem Guarani e nem América estão na chamada Elite não são chamados ou convidados pelo Clube dos Treze. Então, e é um livro? Ok, eu posso terminar ali, Flamengo e Inter decidem não disputar Libertadores, acabou a Libertadores, qual foi a participação do Esporte Guarani? Guarani vai às oitavas e o Esporte cai na primeira fase. Eu poderia acabar aí, só que ele não acaba aí. Essa competição, ela vai para a primeira instância da Justiça Brasileira. Essa competição vai para a segunda instância. essa competição vai ao Supremo Tribunal Federal. Eu digo que 1987 é um caso incomparável no mundo. Não há uma competição em nenhum outro esporte ou nenhuma outra modalidade que seja jogada em campo, em campos, em várias frentes, esferas, terminando num último passo, último estágio e degrau da Justiça Brasileira. Então, falar de 87 é abrir um baú sobre o Brasil. E também eu posso concluir, e digo isso para muitas pessoas, ou quando houve o lançamento do livro, quando a gente conversou sobre o livro no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde há mais flamenguistas, ou em lançamentos no Nordeste ou em Pernambuco. eu diria que em relação aos dirigentes, torcedores do esporte do Flamengo têm com quem se envergonhar de várias dessas posturas. E eles têm com que se orgulhar dos times que jogaram, que disputaram. Não houve a fase final, a escolha de Internacional e Flamengo, mas aquilo que foi jogado, os torcedores viram e testemunharam isso. Então, eu acho que a minha contribuição para esse debate é dizer o seguinte, não fechem as portas, não há uma só história. Eu também refuto qualquer tipo de acusação de que a gente está reescrevendo a história. A gente ouviu 50 pessoas, desembargadores, juízes, advogados que participaram, jogadores do Flamengo. Eu ouvi Zico, um grande galinho, e eu também ouvi, entrevistamos Zico, havia um Zico no esporte. Também camisa 10. Jogadores do Guarani, sabe quem faz parte desse elenco do Guarani em 87? Já quase sem jogar, porque o joelho já estava estourado. Tite. Adenor Bac, Tite, Ricardo Rocha, zagueiro. O Leão era o técnico do esporte. Também entrevistado no livro. Quatro presidentes do Flamengo, Márcio Braga, Kleber Leite, Edmundo dos Santos Silva, Patrícia Amorim, na reabertura. Isso. Cinco presidentes do esporte. Então, assim, o meu convite e talvez das maiores alegrias, porque receber cumprimentos de conterrâneos ou até eventualmente de torcedores do esporte talvez seja um pouco mais fácil, né? Mas cumprimentos de vários torcedores do Flamengo, sendo assim, porra, li, foi bacana, gostei, tinha histórias que eu não conhecia. Então, assim, tem caso de, na semifinal do módulo amarelo, um sequestro de um juiz, de um rápido do juiz, José de Assis Aragão. José de Assis Aragão. Dirigente do esporte, pela escala da arbitragem ter sido alterada, o esporte enfrentar na semifinal do módulo amarelo o Bangu. De quem? O Castor de Andrade. O presidente do esporte recebe uma ligação do Rio de Janeiro. a escala da arbitragem está sendo alterada. E aí o árbitro, o novo árbitro é José de Assis Aragão. Os dirigentes do esporte recebem ele no Recife e dão uma prensa nele antes da disputa da semifinal. Então, são histórias, são bastidores que a gente traz sobre isso daí. E o livro responde a pergunta ou não responde? Quem é o campeão de 87? Eu só posso também dizer uma outra coisa. quem viveu os jogos no Maracanã lotados, quem viu esses jogos, viu a final, viu a semifinal contra o Atlético Mineiro e viu o título, a conquista do módulo contra o Internacional, o sentimento desse torcedor ele é eterno, imutável e eu respeito demais. Então, o Flamengo é campeão, o torcedor se considera campeão ou considera como as últimas gestões do Flamengo. Não, a gente considera então é só a Copa União e é isso e está resolvido. Ok, é justo, é legítimo. Oficialmente, a resposta está dada. O esporte é o campeão brasileiro de 1987. É, meus amigos, querendo você ou não, o esporte é o campeão brasileiro de 1987. tchau, pessoal.